Não quero ninguém de mãos vazias quando voltar, ouviu? Bota a cara de fome, mais cheia de fome que vocês conseguirem. Capricha na voz e na lagriminha descendo do olho quando for pedir. Ninguém aceita a mão de resposta. Vocês três vão pros lados do palácio. Budá, Moku e Zimba vão ficar na praça do mercado. E o resto pode espalhar pela cidade. E você, Nuba? Fica escondido aqui. Todo mundo lembra da sua cara feia. Sim, Sr. Kalu. Mais alguma ordem, grande líder? Tá brincando com a minha cara, Nuba? Nunca. Ó, incrível Kalu. Que sabe fingir que é líder como ninguém. Alguém tem que assumir a liderança enquanto a gente não faz a prova pra decidir quem é o novo chefe. Não vejo a hora. Tá com problema comigo? Eu? Nenhum. Eu sou a Alteza Lagartal. Eu só queria saber de uma coisa. Pergunta que eu respondo. Você mandou todo mundo ir pra lá, ir pra cá, pra não sei aonde. E sua majestade rastejante, pra onde é que vai? Eu? É, Kalu. Pra onde é que você vai assim todo jeitoso? Passou até água na cara pra tirar remela do olho que eu vi? Viu nada. Vi sim, Kalu. Então, pra onde é que vai? Por aí. Por aí. Não tenho o que te dar conta. Porque você é o chefe. Por enquanto sou sim. Agora eu vou e você fica. Eu fico e você vai. É. Fico nada, Kalu. Eu vou e atrás de você. Não vai. É perigoso. Perigo que corre o Kalu se ele for onde eu estou pensando. Espere por mim, o chefe remelento. O Lobá tinha medo da própria sombra? Não, não foi isso que eu disse. Ele só não queria que aquela coisa escura ficasse atrás dele onde quer que ele fosse. E quando eu contei que eu também tinha uma sombra, ele gritou pra que o pai desse um jeito de desgrudá-las da gente. Como ele era bobo. Ei. O Lobá sempre foi muito esperto pra idade. O que foi, Kalu? Me ficou tristinho, de repente. Porque eu nunca tive uma mãe pra me explicar as coisas, sabe? Como a senhora faz com o Lobá. Puxa, Kalu. Mas agora tem. Viu? Viu? Agora tem. Quer saber porque que a gente tem cosquinha? Esse é o jeito do corpo dizer que quer se divertir um pouco. Que foi, Dona Mãe? Por que parou? Não sei quem pode ser uma hora dessas. Espero que não seja o Rias, mas nunca se sabe. E não queira ver o pai de um Lobá bravo. Acho melhor você se esconder. Venha. Vem. Se esconda aqui. Aí embaixo. Aí embaixo. E só saia daí quando eu mandar. Ouviu? Já vai? Lobá! Cadê ele? Cadê o Kalu, Mãe? Calma, filho. Deixa eu te abraçar. Não me abraça enquanto não me fala onde aquele fingido tá escondido. Não vai falar? Lagartinho, reviste tudo por aí. Não é pra rir, Mãe. Lagartinho, revira tudo. Só não me volta sem o tratante do Kalu.